Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato. Se você não é inscrito nesse canal ainda, por favor, se inscreva. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Também vou convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. Os links para matrícula se encontram abaixo, aqui na descrição do vídeo. E hoje vou mostrar pra você aqui a nossa plataforma por dentro, pessoal, o TM 2.0. A gente fez algumas atualizações e muitas pessoas me pedem pra mostrar a plataforma por dentro. E eu tô gravando esse vídeo aqui atualizado, com o curso completinho, pra vocês verem aqui e ingressarem no nosso curso. Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a plataforma da ESPSEX, tudo bem? Que é a plataforma que tem mais aulas aí, então você vai poder ver todos os professores praticamente que tem aqui no curso, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a plataforma. Pessoal, agora com o TM 2.0, nós atualizamos aqui quatro módulos, tá? Que são os blocos iniciais e o bônus aqui, que é o nosso esquadrão TM, que eu vou mostrar pra vocês também como é que funciona. Beleza? Então nesses blocos iniciais, pessoal, eu dou algumas instruções importantes aí para que você consiga, de fato, entrar aí no padrão TM. Tudo bem? Então tá aí, esse aqui é o vídeo de boas-vindas. Depois eu falo aqui como extrair o melhor do TM, então eu comento aqui como usar melhor a plataforma e tudo mais. Então você vai ter essas orientações aqui iniciais comigo, beleza? Aqui tem a metodologia padrão TM, legal. Então tem vários vídeos aqui no início, né? Então aqui o roteiro de estudos, né? O mapa da aprovação. Então aqui eu explico como que você usa a plataforma aqui. Eu até compartilho a tela nessa aula, se eu não me engano. Tá? Olha aí, ó. Então eu vou mostrando pra você como que você vai estudar, tá? Então você vai entrar aqui e você vai saber totalmente como vai usar essa plataforma. Tá? Tudo certinho. Eu mostro aqui pra vocês, tá? Como que usa a parte da aula teórica, depois vem a lista de exercício, depois a correção da lista. Então você vai estar bem instruído. Você vai entrar na plataforma, né? Aqui eu mostro as listas de exercício pra você, como é que você vai fazer e tudo mais, tá? Então você não vai ficar perdido aqui quando entra na nossa plataforma. O bloco 2, né? Temos aqui o segue o mestre, que são algumas orientações que eu dou pra você ingressar no nosso canal do Telegram. E também eu já falo aqui pra você que eu vou enviar todas as sextas-feiras um e-mail pra te acompanhar no seu estudo. Tá? Então tem aí esse módulo, essa aula do segue o mestre. Depois o superando obstáculos, pessoal. Que eu explico pra você como tirar suas dúvidas, né? Então temos os plantões de dúvida ao vivo, pessoal. Ao vivo, tá? Aí você envia pro e-mail. E aí você entra aqui no link pelo Zoom, para que você possa participar dos plantões de dúvida ao vivo. Aqui eu explico como fazer simulados, tá? Então tudo isso tá lá dentro da plataforma. Os ultimatos, né? Eu falo dos ultimatos. Beleza? E nós temos aqui o bônus 4, que é o acesso ao Esquadrão TM, pessoal. O Esquadrão TM é essa plataforma aqui, que é revolucionária. Olha, vocês estão acostumados com grupos de estudo, que é aquela bagunça de WhatsApp, Telegram. Cara, aqui não. Aqui nós temos um grupo de estudo organizado, onde os alunos vêm aqui, compartilham a dúvida, né? E tem os filtros, né? Física e Química, aqui no caso é um dos filtros. E aí a pessoa responde aqui pra você a resolução, né? Os próprios alunos interagindo, né? Olha aí, uma questão de literatura, por exemplo, que foi mandada aqui. A Jasmine respondeu, né? Então aqui, Geometria Analítica, né? A Gabriela colocou e aí já foi respondida aqui também. O pessoal manda a resolução, tá? Os alunos são muito bons e eles vão aqui compartilhando as resoluções, né? Inclusive aqui, você consegue até filtrar, né? Pô, eu quero ver só a coisa de matemática aqui. Aí você filtra e vai aparecer só as questões de matemática aqui, para que você possa resolver, interagir com os alunos e estudar muito mais, né? E a galera que mais interage tem aqui uma colocação, né? Então tem aqui um leaderboard, né? Que aí a gente premia os primeiros de cada mês, a gente vai premiando, tá? As pessoas que mais se destacaram aí na plataforma, que mais interagiram, mais estudaram. A gente consegue fazer isso, tá? Aqui você também tem acesso ao calendário do curso. Então, por exemplo, no dia que esse vídeo está sendo gravado, está tendo um plantão de física, né? Você consegue até ativar o lembrete nos seus calendários Google, Apple, Outlook, tudo bem? E aí você consegue aqui ter esse acesso a todos os eventos do curso, inclusive os lembretes, né? Que nem agora, está tendo um plantão de física lá. Então você vai ter esse lembrete. Tudo bem? Aqui também no Classroom tem um vídeo meu explicando melhor sobre como usar aqui a nossa querida plataforma do Esquadrão TM, tá? Que é aí o nosso grande grupo de estudos organizado, beleza? Então, continuando aqui a nossa plataforma, né? Aí nós vamos aqui para as nossas matérias, né? Então nós temos aqui na matemática a matemática básica, que é a real matemática básica, matemática básica de verdade, tá? Que não é para você ficar três meses travado na matemática. Então eu ensino aqui do zero a do zero, ó. Eu estou explicando aqui como é que você faz conta de subtração, por exemplo, adição, tá? Então é do zero a zero mesmo. Se você está zerado e não sabe nada, o seu lugar é aqui no Teorema Militar, tá? Então você tem aqui o módulo de matemática básica, sempre com lista de exercício, né? Então você baixa a sua lista de exercício aqui e depois tem a resolução da lista. Então resolva. Por mais que isso aqui só seja continhas, eu resolvi tudo. Tudo bem? Resolvi tudo. Depois vem lá a aula de frações, legal, e assim segue a nossa matemática básica, tá? E aqui tem o nosso estudo por frentes, o famoso estudo por frentes, pessoal, né? Que é a divisão aí estratégica da matéria para que você faça revisões automáticas, para que você tenha aí um contato já com vários assuntos ao mesmo tempo, fazendo com que você possa já fazer questões de prova logo de início, né? Então é muito interessante, beleza? Então aqui temos a frente A, B e C, tudo bem? Então você pega, assiste a sua aula aqui, bacana, né? Então você tem aí, por exemplo, uma aula de trigonometria, né? Então eu ensino aqui para você a trigonometria, né? Então você vai, estuda aqui sua trigonometria, bacana aqui, a redução primeiro quadrante, legal. E aí logo depois você tem a lista, né? E depois da lista você tem a resolução da lista. Sempre resolução da lista, aqui você vai ter no Teorema Militar, todas as nossas listas são resolvidas em vídeo. Ah, professor, o senhor pode me mostrar uma lista? Posso, vou ter uma lista já baixada aqui. Então vou procurar alguma lista, tá? Por exemplo, essa lista de binômio de Newton. Então quando você baixa a sua lista, você tem esse acesso a esse documento, a esse PDF, tá? E aí você tem aqui a sua lista de exercícios, tá? Então aqui no caso é uma lista de binômio de Newton. Nível 1, exercícios um pouco mais simples e depois o nível 2, exercícios mais difíceis, tá? E aí você vai aqui, as listas têm o gabarito, né? Então o nível 1 geralmente vem só com o gabarito, a resposta, e o nível 2 vem comentado aqui, né? Em forma escrita. Mas além de estar aqui comentado em forma escrita, você também tem a resolução da lista, tá? Então, por exemplo, aquela é a lista 9 de binômio de Newton. Então você vem aqui, né? Você estudando lá, você vai saber que essa aqui tá na frente B, tudo bem? E aqui cadê a lista de binômio de Newton? A lista 9 tá aqui, a lista 9, certo? E aí você tem aqui a aula com a resolução da lista, né? Então você procura aqui a sua resolução, tá? Ou a sua questão que você quer ver a resolução. E aí você assiste tranquilamente aí pra tirar a sua dúvida. Mesmo que sobre alguma dúvida, você pode vir no plantão de dúvida ao vivo, nosso, pelo Zoom. E você consegue tirar não só as dúvidas das listas do TM, dos simulados, mas como também de questões de livro ou de outras listas que você tem aí. Beleza? Então esse aqui é o nosso curso de matemática. Nós estamos aí em construção de um módulo extra, tá? Que a gente tá fazendo mais listas de exercícios. A gente quer colocar mais listas e mais resoluções, tá? Então aqui, por exemplo, eu comecei em conjuntos, né? As aulas extras, as listas extras e com resolução. Então aqui já tem a resolução da lista extra, por exemplo. Beleza? E esse módulo a gente tá o tempo todo tentando atualizar pra cada vez mais ter exercícios na plataforma. Bom, depois nós temos aí a parte de física, pessoal. Que é com o professor Igor Ferreira, tá? E ele dá as suas aulas aí teóricas, tá? Então aqui estão as aulas teóricas, né? Então ele tá explicando aí o movimento vertical no vácuo, tudo bem? E depois, obviamente, sempre a listinha de exercício, né? Então a lista 4 aqui e a resolução da lista. A gente segue esse padrão em todas as matérias, tá? Sempre lista de exercício em PDF, resolução da lista logo em seguida, tudo bem? Então resolve todos os exercícios. Então o professor Igor aí tá resolvendo todos os exercícios de física da lista dele. No caso aí é a lista 4 de movimento vertical no vácuo, tudo bem? Então tá aí, resolvidinho. Beleza. Esse é o padrão aí da parte de física e segue a metodologia padrão TM. A física também aqui dividida em frentes, né? Frente A, B e C e também o módulo extra, tá? Então aqui já tem 16 listas extras, se eu não tô enganado, tá? Aqui do Igor, ó. Tá? 16 listas aí, todas com resolução e isso vai continuar fazendo, tá bom? Temos aí também a parte de química. A química não é dividida em frentes, tá? O professor Eva disse que é melhor fazer na sequência que ele montou aqui. Então é a única matéria que não tá dividida em frentes. E aqui tá a aula do professor Evaristo, tá? De química. Então ele dá a aula de química dele, beleza? E você assiste. No caso do Eva, ele grava na lousa, tudo bem? Então ele tá aí dando a super aula dele de química, o professor Evaristo aí. E depois, mesma ideia, pessoal. Teve a aula de química aqui, vem a listinha, PDF, lista 5. Você baixa a sua lista, né? Ele deu duas listas aqui no caso e ele resolveu as duas, tudo bem? Então tá aqui resolvido a lista que ele propôs pra vocês. Então ele vai lá e resolve a lista, tudo bem? Então ele explica cada exercício e você tem essa grande vantagem de ter exercícios resolvidos. Galera, deve ter mais de 4 ou 5 mil exercícios resolvidos aqui, pelo menos na plataforma da SpaceX, somando tudo, tá? Eu tô mostrando a SpaceX, mas o padrão aí é parecido com todos. A metodologia é a mesma, o padrão é o mesmo, tá? Só muda que na AFA, por exemplo, não tem química, né? Porque não cai, tudo bem? Mas é a mesma ideia, então esse vídeo aqui dá base para todas as outras plataformas também que você queira ingressar, fazer a sua matrícula no UTM, tá? Então essa é a parte de química com o professor Eva, tudo bem? E depois nós temos aqui a parte de português com o professor Siqueira, tá? Então aqui, por exemplo, o verbo ele dividiu em 6 partes, tá? É uma matéria maior. Então ele deu 6 aulas de verbo, tudo bem? Então aí tá o nosso grande professor Siqueira, beleza? E aí ele explica a matéria, bacana. Tem a lista? Tem. E depois ele vai lá e resolve, tudo bem? Então as listas aqui são resolvidas, tudo bem? Então aqui, por exemplo, ele resolveu a lista de formação de palavras, beleza? Então tá aí, ele pega os exercícios e vai resolvendo, tudo bem? Então ele pega e vai resolvendo as listas, beleza? Show de bola, pessoal. Essa é a nossa grande parte de português. Depois aqui temos a parte de redação com o nosso grande professor Matheus. Então aqui no envio de redação você vai ter aí os passos para enviar a redação. Eu não vou abrir aqui porque tem o e-mail aí, não sabe como que é, né? O pessoal vai querer mandar redação, nem é aluno. Então aqui tem as aulas do professor Matheus, ele analisa várias redações, tá? Pra quem não sabe, o professor Matheus já foi 01 no concurso CB Emerge, já foi aprovado na SpaceX, tá? Então aí ele analisa até algumas redações dele, que tiram nota máxima e tudo mais, beleza? Então muito boa a aula de redação. Além que tem uma oficina de redação, tá? A gente faz uma oficina de redação aí ao vivo com o professor Matheus, onde ele discute redações, discute, tira dúvidas também, tá? Muito bom. A parte de inglês, pessoal, nós temos aqui uma atualização, inclusive agora na parte do TM 2.0. O Matheus Teixeira não excluiu o curso antigo de inglês dele, que é um curso basicamente, é um pouco mais básico, mas ele quis fazer um curso maior agora, um curso melhor ainda nesse TM 2.0, onde ele dividiu aqui em Grammatical e Interpretação de Texto, tá? E aqui ele regravou o curso, galera, ele fez um novo curso, tá? Também com o mesmo padrão aí, PDF, resolução, tá? Então ele fez aí um curso de inglês muito bom, tá? Resolvendo todos os exercícios, bacana aí. Então olha essa aula 6 aí de pronomes pessoais reflexivos, beleza? Então ele tá aí, ele fez um novo curso de inglês dividido em Grammatica e Interpretação de Texto, tá? Muito bom aí esse curso, beleza? Temos também a parte de História com a professora Josi, beleza? Então aqui ela faz também a mesma coisa, a mesma coisa, pessoal. Aqui na aula 13 aí, ela tá dando uma aula de Renascimento Cultural, tá? Então ela tá explicando a teoria do Renascimento, a professora Josi, excelente, ela tem uma grande experiência nessas turmas militares, né? Ela já dá aula há muitos anos em turmas militares lá no estado de Minas Gerais, tá? Então ela tem uma grande experiência, vários alunos aprovados da SPSEC, ZESA, vários alunos, tá? Incontáveis aí. E depois tem a listinha, você baixa a lista, é o mesmo padrão, resolução da lista, ela vai aqui e resolve a lista pra você. Tudo bem? O que mais temos aqui? Temos agora a nossa parte de Geografia, pessoal. Então Geografia com o professor Eder Diego, tá? Então aqui ele dá a aula dele, beleza? Aqui o professor Eder, que vocês conhecem bastante, tá? Ele dá a aula aqui teórica, beleza? Então ele explica aí a aula teórica dele. Show de bola, bacana, bonito. E aí depois, obviamente, da aula, temos aí a lista de exercício, tá? Então tem a lista e você vai lá e resolve, né? Então tem lá PDF, lista de exercícios 2, geologia, não sei o quê. Resolução da lista, ele vai lá e resolve a lista para você, para que você tenha vários exercícios resolvidos, tá? Então tem muitos exercícios resolvidos. No caso aqui ele está resolvendo um da SpaceX. Tudo bem? Aqui no final nós temos os nossos simulados. Então nós já temos hoje disponível 11 simulados, mas a gente sempre atualiza, tá? E eu sempre recomendo lá no bloco 2, quando eu falo de avaliar o seu progresso, né? Eu sempre aí, eu explico como fazer e eu recomendo que faça um por mês, tá? Mas a gente vai ter mais simulados. Aí você escolhe se quiser fazer mais de um por mês e tudo bem. Mas a gente vai ter vários simulados lá que a gente tem atualizado sempre. Tudo bem? Então simulados em PDF, né? Primeiro dia, no caso da SpaceX, tem dois dias, né? Tem aí o PDF com gabarito, né? Para você conferir as suas respostas. E é isso. Tudo bem? Então galera, essa basicamente é a nossa plataforma, né? Contando aí com o Esquadrão TM, também que é a novidade aí do TM 2.0, tá? E é isso, pessoal. Beleza? Então eu queria aí convidar todos a conhecerem o Teorema, a se matricular, né? Eu acho que poucos cursos abrem aqui a plataforma para vocês verem. A gente abre porque a gente sabe do nosso trabalho, não tem nada a esconder, tá? Esse é o nosso trabalho, é um curso simples, mas é um curso que funciona muito, tá? É um curso que tem uma metodologia que é diferenciada, tá? Professor, mas essa metodologia é diferenciada, ninguém usa, o senhor está mostrando na internet. Tudo bem, eu acho que se as pessoas quiserem copiar isso, ótimo, não tem problema nenhum. A gente confia nisso, tá? A gente sabe que a metodologia é uma e para ela ser bem feita tem que ter excelentes profissionais. E os professores que estão aqui no Teorema Militar, você não vai achar em nenhum lugar, tá? Então pode pegar a frente, isso aqui ninguém faz. A gente faz, divisão de frentes, professores gabaritados e tal. Se alguém quiser fazer igual, não tem problema nenhum. Eu estou abrindo aqui para vocês verem, para os alunos saberem como é a plataforma e ingressarem, saber onde está ingressando. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Essa foi a nossa apresentação da plataforma. Tamo junto. Qualquer dúvida, comente aqui. E um abraço a todos. Valeu! Tchau, tchau.